Música Fala pessoal, beleza? Eu sou o Sandro e esse aqui é mais um vídeo do canal Roteiro de Cinema. E o vídeo de hoje é do quadro Eu Fui Ver. E o filme que eu fui ver, por último, foi Guardiões da Galáxia 2. Eu fui com vários amigos assistir esse filme. Gostei muito, gostei bastante do filme. Mas é difícil, é impossível você assistir um filme que tenha sequência e você não comparar o anterior. Então fica muito difícil. Eu não vou falar muita coisa aqui, não vou dar crítica, nada. Vou falar só o que eu achei. Assim, entre o primeiro e o segundo, eu acho que o primeiro foi bem mais elaborado. Talvez por ser o primeiro, você está com aquela hype toda, com aquela empolgação, quer saber como vai ser e tudo. Foi melhor. Não que o segundo não seja bom, assim, seja ruim. O segundo é muito bom. Se fosse para assistir de novo, eu assistiria com certeza. Mas como eu falei, é impossível você assistir um e não comparar o outro. O primeiro eu acho que foi melhor, na minha opinião. E assim, o segundo ele teve bem mais piadinhas do que o primeiro. Então eu acho que deixou o filme assim bem mais engraçado do que o primeiro. Gostei muito dos efeitos especiais. Eu assisti em 3D, você percebe realmente. Existem filmes 3D e filmes 3D. Aqueles assim que você está assistindo em 3D ali, só que você não sente muito a profundidade do 3D e tal. Esse não. Esse você percebe mesmo 3D ali, aquelas imagens saltando da tela e tal. Ficou bem bonito o 3D desse filme. Gostei bastante. Uma coisa que eu gostei muito foi o Groot ali. Ele, nossa gente, tem uma simpatia. É um amor, assim, sabe? Você, assim, nele no primeiro filme, aquela coisa assim de o poderoso e tal. Você se apega também. Mas no segundo, assim, ele pequenininho ali e tal. Muito fofo. Você se apega mais ainda e você fica assim. Você sabe que vai ter o terceiro filme e tal. E que, com certeza, ele vai crescer e tal. Você fica pensando, poxa, será que eu quero ele ser adulto novamente? Ou quero que ele continue ali bebê de novo? Porque foi muito fofo. Tem algumas coisas que acontecem com ele ali que você fica, vamos dizer assim, fica com dó dele. Você fica, sabe, querendo que, poxa, não faça isso com ele. Mas depois dá uma reviravolta e ele sai por cima. Uma coisa bacana do filme da Marvel, quem é fã e quem já assiste há muito tempo sabe, que sempre tem uma participação especial do Stan Lee. Então eu confesso pra vocês que assisti o filme e ficava pensando assim, poxa, que parte será que ele vai aparecer? E, lógico, ele também aparece, faz uma participação especial no filme. Uma outra participação especial que tem também é do Stallone. Ele faz uma participação, ele é rápido até no filme, mas, assim, esse filme, como ele termina e tal, ele vai ter uma continuação. E, pelo jeito que terminou, eu acredito que o Stallone talvez esteja também no próximo filme, talvez com uma participação um pouco maior, eu acho. É outra coisa também que eu posso falar pra vocês. Quer ver o que eu peguei lá? Deixa eu mostrar aqui. O combo do cinema, né? Ó, o copo, né? E também o balde. Esse aqui é balde plástico, né? Aqueles baldes de papelão, né? Papelão duro. Aqui é balde plástico, ó. Bem bonito. E o legal, que isso aqui, ele é em relevo e brilha no escuro. Fica bem legal. Deixa eu guardar aqui de novo. Eu sempre, assim, eu tento ir no cinema e não comprar esses combos, mas é impossível, né? Já tem alguns aqui que dá pra ver mais ou menos e tal, né? Mas, enfim. Mas, assim, falando rápido mesmo do filme aqui, pra quem não assistiu o primeiro e for assistir o segundo, como teve amigos que foram comigo assistir, fica perdido, sabe? Não sabe o porquê que isso tá acontecendo, o porquê que isso também. Então, fica perdido. Então, aconselho pra quem não assistiu o primeiro e tá com aquela hype de assistir o segundo, então, é bom assistir o primeiro pra você não ficar muito perdido. E porquê que eu digo, assim, também que eu gostei mais do primeiro, achei o primeiro melhor do que o segundo? Eu acho que algumas coisas que teve ali no segundo filme não tinha necessidade de ter... Não diria alguns diálogos, mas algumas cenas, assim, eu acho que se não tivesse aquilo, daria uma dinâmica melhor pro filme. É uma opinião minha, uma coisa que, né, uma opinião que eu acho. E, assim, quem, volto a repetir, quem é fã da Marvel e tal, sabe que no final dos filmes tem aquelas cenas pós-crédito. Tinha gente no cinema, não sei se era fã ou que tava cansado de assistir o filme, que terminou o filme, tava saindo. E apareceu uma cena pós-crédito, opa, espera aí, deixa eu ver o que vai acontecer. Tá, apareceu a cena pós-crédito, foi embora. Eu fiquei até o final, porque eu sabia que ia ter cinco cenas pós-crédito, então fique até o final, porque dessas cenas cinco pós-crédito vai ter, vamos dizer assim, uma pequena introdução, assim, pro terceiro filme. Não diria uma introdução, mas uma pequena dica, assim, que vai ter uma continuação pro terceiro filme. E eu acho que é isso, né, que eu poderia falar pra vocês, né, coisa bem rápida mesmo, vai assistir que vale muito a pena. E espero que talvez no terceiro filme, assim, eles deem uma dinâmica melhor do que nesse segundo, comparando com o primeiro, que foi show de bola. Beleza? Então eu acho que é isso, pessoal, é um bate-papo bem rápido aqui, também mostrando o combo que eu peguei no cinema aqui pra vocês. Beleza? E eu espero vocês no próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho